É o DG e o batidão estronda, vai! É que ela tem fama, é ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar se prepara por sofrimento Tá que certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É me cidadão, não confunda Ege, ege, ege Crivate, patate, 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 não esconda Todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chonou É que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É me cidadão, mas não confunda É me cidadão, mas não confunda E bate, 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 não estrada